Este é o terceiro vídeo da série Hope Blue, assentamento grandes formatos e hoje pessoal nós vamos mostrar para vocês duas técnicas diferentes para fazer o assentamento de peças de grandes formatos como essa então fica ligado aí e acompanhe todo o passo a passo Para começar pessoal, a escolha da argamassa é muito importante no assentamento de grandes formatos estamos usando aqui uma argamassa C3 da Quartzolite, argamassa flexível para grandes formatos Umedecendo a parede, agora vamos começar a aplicação da argamassa na peça estamos usando uma desencadadeira de 10mm tanto na peça como na parede lembrando sempre que estamos fazendo o assentamento com cordões paralelos, ou seja, no mesmo sentido isso porque pessoal, segundo a comissão que está revisando a norma atualmente testes preliminares já identificaram que cordões no mesmo sentido aumentam a aderência principalmente em porcelanatos e por isso nós estamos seguindo já essa recomendação tanto de fabricantes de argamassa como de piso para cordões paralelos ao invés de como a norma diz, cordões cruzados então aplicando a argamassa perfeitamente aí, uniformemente tanto na parede como na peça, vamos começar a aplicação com o primeiro método o primeiro método de assentamento que nós vamos usar é o arraste com a compactação com a marrita de borracha o arraste é a técnica em que nós colocamos a peça ligeiramente afastada da posição final e depois nós arrastamos para que os cordões possam se encontrar e assim você possa fazer a compactação com o martelo de borracha martelo de borracha é uma ferramenta muito comum entre os azulejistas usadas para a compactação da argamassa depois que você fez isso é só fazer o espaçamento com a cruzeta com a minimetragem de acordo com a que o fabricante pede isso é muito importante para você preservar a garantia do produto depois você vai fazer a colocação das cunhas e os clips sistema de nivelamento, fazer o travamento das peças aí e você já tem a sua peça perfeitamente instalada agora vamos colocar apenas a peça do canto ali para encerrarmos então essa primeira fiada com esse método método arraste e com martelo de borracha esse é o método mais tradicional que as azulejistas no Brasil todo tem usado para fazer assentamento de porcelanatos de vários tamanhos incluindo porcelanatos de grandes formatos mas esse método não é o único pessoal a partir de agora nós vamos começar a mostrar para vocês um método mais moderno de assentamento de peças principalmente de grandes formatos estamos umedecendo aí a parede já da segunda fiada já temos ali a argamassa já passada na nossa peça e agora vamos fazer mais uma vez a aplicação na parede com cordões paralelos da mesma forma que fizemos no primeiro sistema esse sistema pessoal é um sistema mais moderno de assentamento diferente do martelo de borracha e arraste que é um sistema bem tradicional o segundo método usa uma ferramenta elétrica chamada máquina de assentar piso ou martelo vibratório colocando a peça já na posição final de assentamento você não precisa fazer o arraste porque o martelo vibratório ele já faz automaticamente a vibração da peça ele executa a função do arraste então dessa forma você já economiza tempo no assentamento colocando ela na posição final e passando a peça a ferramenta sobre a peça vibrando a peça a superfície da peça a argamassa vai sendo esmagada no seu verso as duas camadas de argamassa tanto a da parede como a da peça elas vão se fundindo dessa forma o assentamento fica mais perfeito ele fica bem mais compactado e você não cai o risco de quebrar as peças por impacto como no martelo de borracha muitas vezes uma pedrinha ali naquela argamassa você vai impactar com a marreta de borracha e acaba quebrando a peça na ferramenta por vibração isso não acontece como o sistema é por vibração então você não tem impactos isso não causa nenhum dano a sua peça além da compactação ser mais eficiente também para encerrarmos aí pessoal essa parte vamos colocar essa última peça do canto mesmo sistema usando mais uma vez o nosso martelo vibratório máquina de assentar piso como você chama aí na sua região uma máquina que veio para ficar um sistema novo que veio para ficar para facilitar a nossa vida e aí pessoal gostaram da explicação? eu quero saber de vocês qual das duas técnicas você tem usado recentemente? martelo de borracha com arraste ou a ferramenta elétrica máquina de assentar piso ou martelo vibratório como muitos chamam deixa nos comentários aí para a gente qual dessas duas técnicas você tem usado recentemente e falando em técnicas e ferramentas vocês viram que nós usamos muito nivelador de piso e o nivelador de piso é o tema do nosso próximo vídeo então aguardo a vocês foi e aí Legenda por Sônia Ruberti